Música Nesse momento está dando uma chuva de leve Que é a Jamacaru Missão Velha Ceará dia 4 de julho de 2022 Agora a tarde, chuva bem de leve Chuva Boa tarde aí galera do grupo Olha gente aqui que estou em Penaforte no Ceará Hoje resolveu cair uma chuvinha As previsões não eram para chuva hoje não Só o tempo fechado Mas choveu bastante Aliás não choveu bastante mas deu uma pancadinha boa Boa tarde a todos do grupo Chuvas Pelo Nordeste Muita chuva nesse exato momento Em Olinda Pernambuco Terra de Alceu Valença Terra dos bonecos gigantes Pernambuco Tchau, tchau. 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 Tchau.